Bora o gesto do paredão, nosso amigo Doutor Vito Bora é novo, cantor, galera de São Paulo Falei que não ia beber, que esse bê-se eu não ia sofrer por ela Entrei no bar só pra comer, mas lá no sol tava tocando uma moda brega Eu cancelei o prato e pedi logo um copo pra lubrificar a goela Virei do gole só e o coração bateu na testa e foi só tu Tu-tu-tu, tu-tu-tu Prega comigo, arrebenta qualquer um Tu-tu-tu, tu-tu-tu E é selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom Tu-tu-tu, tu-tu-tu Prega comigo, arrebenta qualquer um Tu-tu-tu, tu-tu-tu E é selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom Falei que não ia beber Que esse bicho não ia sofrer por ela Entrei no bar só pra comer Mas lá no sol tava tocando a moda brega Eu cancelei o prato e pedi logo o tom Pra lubrificar a goela Virei no gole só e o coração bateu na testa E foi só tu, 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 tu Brega, configa, arrebenta qualquer um É tu, 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 tu Nasceu que no balto filmando, confiando o zoom Tu, 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 tu Brega, configa, arrebenta qualquer um É tu, 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 tu Eu cancelei o prato e pedi logo o tom Eu cancelei o prato e pedi logo o tom Tu, 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 tu Brega, configa, arrebenta qualquer um É tu, 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 tu Nasceu que no balto filmando, confiando o zoom Tu, 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 tu Brega, configa, arrebenta qualquer um É tu, 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 tu Nasceu que no balto filmando, confiando o zoom Em nome de J.L. Motopeça, tudo para a sua moto A organização Lincoln Matos e Juliana Tô passada de te encontrado escondido No nosso caso não é mais assim pra proibir A madrugada sabe muito sobre nós O nosso corpo tá marcado no infelizão São quantos dias, tanto frio na barriga Tantas verdades secretas nós guardamos aquele dedo São quantas noites e um dia mais a gente merecia mais que isso É só você chegar tá resolvido Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Boreana Silva E encontrado escondido No nosso caso não é mais assim pra proibir A madrugada sabe muito sobre nós O nosso corpo tá marcado no infelizão São quantos dias, tanto frio na barriga Tantas verdades secretas nós guardamos aquele dedo São quantas noites e um dia mais a gente merecia mais que isso É só você chegar tá resolvido Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Vai! 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 Ela tinha dois manifados, eu fui chegando nela, não demorou muito e a gente ficou, falei que era empresário e tinha uma alunos, nas minhas mentiras ela acreditou, mas a verdade é que eu não passo de um pinhão, só tenho um carro velho e um coração, e no meu beijo quente ela se amarrou, e no final da festa pegue uma prova de amor. Uou, uou, uou! Piri, piri, piriguete, prova que me ama dando no meu beijo verde, eu só tenho amor, eu não tenho caminho, next. Piri, 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 piriguete, prova que me ama dando no meu beijo verde, eu só tenho amor, eu não tenho caminho, next. Galante a dois, bom de fato, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ralupes Na minha mentirosa ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pinhão Só tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa peguei uma prova de amor Uou, uou, uou Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amarrado no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amarrado no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Música Totei minha batida pra o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E eu joguei minha batida pra o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro É pra quem dança, quem sabe dançar Quem não sabe sai do link um piseiro Eu vou cantar, é pra quem dança Quem sabe dançar, quem não sabe sai do link um piseiro Eu vou cantar Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro para o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro para o Brasil inteiro Joguei minha batida pra o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E eu joguei minha batida pra o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro É pra quem dança, quem sabe dançar, quem não sabe sai do meio que o piseiro eu vou tocar Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro para o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro, só no meu piseiro para o Brasil inteiro A CIDADE NO BRASIL E aí, qual vai ser? Tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando algo sobe pra cabeça, eu não respondo por mim Dá esse doidadinho de cerveja, que hoje eu quero é gostir Quando algo sobe pra cabeça, eu não respondo por mim Dá esse doidadinho de cerveja, que hoje eu quero é gostir Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte E aí, qual vai ser? Tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando algo sobe pra cabeça, eu não respondo por mim Dá esse doidadinho de cerveja, que hoje eu quero é gostir Quando algo sobe pra cabeça, eu não respondo por mim Dá esse doidadinho de cerveja, que hoje eu quero é gostir Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Eu disse Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Bora Ribeiro Pode arrumar as malas Vivi mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar de sobremedida Com a minipomp e a sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Bora Fransquinho Soares Nossa amiga Marlene Cantinho dos amigos Daqueles Pode arrumar as malas Vivi mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Com o lugar de sobremedida Com a minicópia sua E outra minha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Bora Juliana Nossa amiga Galinha Matos Galinha Matos A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papo a frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papo a frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Bora, xicão, produções Bora, xicão, produções Bora, xicão, produções Assim vai mais uma luz que eu tô virando Do vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate desespero Empilhando garrafa Faz o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Nas cachaça e saudade mata Aô, se mata Bora, Meli Bora, Maria Férez Galera de bebedor Já se vai mais uma luz que eu tô virando Do vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bateu desespero Me bateu desespero Me empilhando garrafa Faz o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Nas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Nas cachaça e saudade mata Ah, se mata Bora, Miralda Tiago Silva Bora, Luquinha Galera de João Pires Bora, Jorge Cury Ela é uma princesa Ela é uma princesa E não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o mar Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Bora, Carlinhos! Marinho Neto Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de sal, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O da vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O da vontade de guardar uma caixinha pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O da vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O da vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Bora, é, pulando! Nosso amigo Alí Parvosa Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Cheia de subida De troféu por ele Vez em outra me olhava Como quem diz em cá No meio do povo No surto de amor Peguei ela no prato E a festa parou A gente se beijando E o mundo caído O inconformado E o doido do rindo E os convidados De queixo caído E vendeu levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caído O inconformado E o doido do rindo E os convidados De queixo caído E vendeu levar Ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez em outra me olhava Como quem diz em cá No meio do povo No surto de amor Peguei ela no prato E a festa parou A gente se beijando E o mundo caído O inconformado E o doido do rindo E os convidados De queixo caído E vendeu levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caído O inconformado E o doido do rindo E os convidados De queixo caído E vendeu levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caído O inconformado E os doido do rindo E os convidados De queixo caído E vendeu levar Ela embora comigo E vendeu levar E a gente se beijando E a gente se beijando E a gente se beijando